Aí pessoal tem mais uma super promoção de fábrica para você na Telex, Telex, tudo bem Marley? Tudo bem. Vamos rapidinho aqui nesses moletons, quanto? 29 cruzadinhos, 29 cruzadinhos, várias opções, 29, 29, 29 e você tem a opção até de formar um conjunto, tá certo? As calças 24 cruzados, 24 calça de moletom, um monte conjunto ou não, masculino e feminino. Calça fusô, quanto? Calça fusô de lã acrílica, 16 cruzados. Lã acrílica, meio grossinha, 16 cruzados, tudo preço de fábrica aqui, 16 cruzados, 16, 16 vem direto da fábrica. Essas blusas você pode montar o conjunto se quiser também, confusou. 49, olha só que bonito, 49, 49, 49, 49, 49, 49. Tem um Spencer forradinho, coisa diferente, é todo forradinho, tem um zíper, tem detalhe em botão, que vai sair 39, né? 39 também, olha, tudo Spencer, olha só as opções de cor, 39, 39. Essa aqui é uma blusa Apollo diferente, é isso? Vai sair por 29, é um tecido mais grossinho, bom para o inverno, 29, é isso? 29 cruzadinhos, coletinho é quanto? 29, masculino e feminino, umas blusas bonitas em viscose com ombreira a... 14 cruzados. Brincou? Não, é sério. 14 cruzados, 14 cruzados, 14 cruzados, olha as opções, 14, grudou até um preço aqui no meu dedo, deixa eu tirar aqui. O que é isso aqui, conjunto? Que são agasalhos. 49 o conjunto, 49, a calça e a blusa, 49, 49, as opções, 49, 49, essa calça daquele lá, 49, e para encerrar os blusões, jaquetão, forrada, uma mantinha dentro, é isso? 39 cruzadinhos, também, 39, 39, 39, 39, olha só que legal isso aqui, 39 forradinho. Telex, Telex é preço de fábrica, porque vem direto da fábrica. Clodomir Amazonas, 1361-617632, é o telefone, e na rua Silva Pinto, 384-221-3932, vai de agora até quarta, abre domingo, vem comprar aqui.